E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Além da Caixa, outros bancos também poderão trabalhar com esse novo tipo de financiamento. Com a expectativa de uma trajetória tranquila da inflação, a nova modalidade deve mesmo ter um custo inferior à média do mercado. A inflação para 2019, de acordo com o último relatório Focus do BC, está prevista em 3,71%, para 2020 em 3,9%. Já as taxas de financiamento variam hoje entre 8,5% e 9,25% ao ano, em média, menos que os 2,95% e 4,95%, mais o IPCA da nova modalidade. O grande risco é a inflação subir. Isso já deu muito problema no passado, quando tivemos hiperinflação, com total descasamento entre a correção das prestações, dos salários e o saldo devedor. Agora, o consumidor terá a opção de escolher o que achar mais vantajoso ou menos arriscado. Cautela todo mundo deve ter na aquisição do imóvel. Quase sempre são financiamentos de longo prazo, até 30 anos, que comprometem bastante a renda. Só que há uma demanda reprimida, que até tem ajudado o setor da construção a garantir números melhores. De acordo com o Secov e o Sindicato da Habitação, as vendas de imóveis residenciais cresceram 176% em junho, sobre junho do ano passado, é o último dado, totalizando 6.319 unidades em 12 meses, 36.673. É um dado bem positivo diante da paradeira dos anos anteriores. Além da oferta de financiamento mais barato, também houve uma acomodação importante dos preços, durante a fase de demanda mais fraca. Muitas construtoras tiveram dificuldade para lidar até com a devolução excessiva de imóveis, tanto que foram estabelecidas regras para o destrato, de modo a evitar que pudessem comprometer financeiramente a entrega dos empreendimentos. A reação mais forte ainda é do Minha Casa Minha Vida, que tem imóveis de menor valor, com taxas de financiamento mais baixas. 37% dos lançamentos estão no programa, cuja execução agora anda meio prejudicada por atrasos na liberação de recursos. O governo vem prometendo normalizar o fluxo, garante que a liberação de R$ 500 do Fundo de Garantia não vai atrapalhar o financiamento imobiliário. Mas, na prática, o que se percebe é que a falta de dinheiro no setor público é um problema grave, que já compromete, como nós vimos há pouco, vários serviços. Enfim, quase toda a economia ainda sente os reflexos da crise, do desequilíbrio fiscal, com uma dificuldade enorme para reagir. Para quem tem mais segurança quanto à própria condição financeira, pode ser um bom momento mesmo para comprar a casa própria diante dessas condições de preços e juros mais baixos, já incluindo a nova modalidade que agora vai ser corrigida pelo IPCA. Luciana? Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.